E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por que eu tô tão de boa? Porque hoje a nossa MT-09 vai nos deixando. Isso mesmo, provavelmente a MT-09 vai nos deixar. A gente vai sair daqui de casa agora e vai tá levando ela por um possível comprador. Eu acho que, mano, depois de muito tempo, a moto nova vai sair, porque eu acho que a MT-09 não vai voltar pra casa comigo. Eu tô saindo daqui de casa, tô levando até o recibo da moto. O solzão ali tá estralando que eu não tô conseguindo nem abrir o olho. É muita emoção, meu amigo, é muita emoção. A gente vai conseguir vender a moto hoje, se Deus quiser, se Deus quiser. MT, vou ficar com saudade. Ô, Jack, olha aqui pra mim. Cê vai ficar com saudade da MT, Jack? A parça. Hã? Não sei. Vai? Eu tô com fome. Só pensa em comer, cachorro. Comida. Por que cê vira o pescoço quando fala comida? Vamos comer? Quer comida? Vai lá. Eu viro o pescoço, mano. Não vai entender esse cachorro. Bom, então, vamos sair daqui de casa. Lembrando aí, galera, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque logo, logo tem moto nova por aqui. Beleza? Então, já se inscreve aí e ativa o sininho. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a MT-09, vamos sair daqui de casa e vamos lá atrás do comprador dela. Antes, vamos dar aquela partida aqui, né? É, meu irmão, a bichinha vai deixar saudade, hein, velho? Vai deixar saudade a MT-09, hein, rapaziada? Você não vai ficar com saudade, Jack? Tchau, 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 tchau. Mano, e pensar que pode ser o último rolê com a MT, galera, essa motinha aqui, mano... Dificilmente uma moto nova vai andar igual essa, tá ligado? Dificilmente uma moto nova vai ter potência igual essa moto aqui, mano. Essa moto vai deixar muita saudade, cê é louco. Tem moto louca, tio, que moto louca. Já fiquei andando Tijota uns par de dias e ela tava parada. Cê já sente uma diferença absurda no negócio, tá ligado? Ela empina muito fácil, com muita força, mano, muita força. E, mano, bichinha tá indo, né, velho? Tomara que dê certo lá com o comprador dela. É, não tava dando certo. Achei um cara que parece que vai ser ponta firma com a gente aí no canal. Vai ajudar grandão, cês vão ver. Vamos ver se vai dar tudo certo, tá ligado? A MT-09 fez história aqui no canal, causou pra caramba. Né, MT? Né, MT? Linda! Chegou aqui no canal causando mais que o carro da pamonha, né? Fez uns par de vídeos com ela. Cês curtiu demais, né? Trollou o ex-dono dela. Foi louco essa moto. Essa moto aqui é sério. Merece muito like essa moto aqui, enfim. Causou no canal, rapaziada. Causou mesmo. Desde quando o canal era pequeno e tal, que a gente não tinha muitos inscritos. Eu pensava, anda, será que um dia eu vou poder comprar uma moto pra mim pegar e dar um rolê? Mas enfim, não tamo aqui pra chorar. A motoca tá indo embora, tá ligado? Graças a Deus a motoca tá indo embora, tá indo pra casa. Pra casa do novo dono, né? Porque pra nossa já foi. É tenso, irmão. MT-09 vai deixar saudade, velho. Vai deixar saudade. Vamos lá devolver a bichinha, né, mano? O novo dono tá esperando ela, certamente. E eu tô chateado, mano. A MT-09 tá indo embora. Tá indo embora. Vou ficar sem motoca. Mas logo, logo, né? Tá de moto nova. Deus quiser. Essa semana mesmo já tem novidade, tá ligado? Já tem novidade aí no canal. Vamos ver aí o que que tá por vir, né, rapaziada? Muita gente quer saber da moto nova e eu também. Tô ansioso pela moto nova, tá ligado? Só que, igual eu falei pra vocês, nós tá esperando vender o cavalo de Troia aqui pra nós poder trocar de moto, né, mano? Porque enquanto nós não conseguir trocar de moto, salve, tiozinho. Tiozinho é tudo nosso, tiozinho. Tamo junto. É, o negócio é zica, mano. É zica. A MT-09 vai deixar muita saudade. Igual eu falei, causou demais, tá ligado? Essa moto aqui. A gente se divertiu muito aqui no canal com ela. Se divertiu demais, 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 demais. Negócio, tipo, animal, velho. Animal. Muita história pra contar de MT-09. Muita história pra contar mesmo, tá ligado? Muita história mesmo pra contar. Sinaleirão fechado, solta nóis, Sinaleira. E lembrando aí também, ó, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, já sabe, né? Vai no meu site. Está aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza, galera? Bom, vamos lá, acelerada aqui. Vai lá que não dá saudade dessa moto, tio. Ó a aceleração desse negócio, mano. Como que não vai dar saudade de uma motoca dessa? A aceleração do negócio parece um cavalo louco, tá ligado? Cavalão doido mesmo. Doido, 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 doido. Cavalão doido da MT. É, filha. E qual será que vai ser a nova moto, hein, mano? Mano, eu já tô de olho numa moto aí. Que? Mano, sério, eu acho que é meio impossível vocês não gostar dela, tá ligado? Da nova moto, tá ligado? Não é impossível vocês não gostarem dessa nova moto aqui. Negócios, vocês vão ver. Vamos que vamos, porque nós temos que levar a MT pra ir embora a MT. A rapaziada quer ver a nova moto. Tem uma galera que tá brava, aí tá falando que eu tô de calote, entendeu? A Nike tá metendo migué, não vai tá comprando moto nova nenhuma. Então, meu amigo, vamos lá, vamos fazer esse negócio logo que eu tô precisando, viu? MTzão, MTzão. E bom, é por aqui, eu acho, já, mano. Já tamo meio que perto do lugar aqui. Tem que vir aqui, passar reto aqui, passou reto aqui. E vou virar lá na frente. Vou virar ali na frente. Tamo indo lá na Racing Point. Errou! Nossa, errou feio, Mike. Você é ruim, de boleia. Você errou a marcha. Como que você erra a marcha? Vou me desinscrever do seu canal. Você errou a marcha. Você errou a marcha. Você não é mais raiz. Mike, a raiz acerta a marcha. Você tem que subir aqui numa dessas ruas aqui, né, mano? Tô meio perdido aqui, rapaziada. Tô meio perdidão, mas não vai achar. Acho que é por aqui mesmo. Virou a kit. É aqui mesmo, vira aqui. Vai ser aqui mesmo que vai virar aqui, ó. Vai ficar de uma esticadinha, pegar esse madeirinho fechado, aberto, quer dizer. E chegamos. Chegamos no local. Aqui mesmo. Bom, a MT tá aqui. A MTzinha. Você vai ficar por aqui. MT, será? Vamos falar com o cara ali, vamos ver. Vamos ver o que o pessoal da Respond vai falar aqui pra gente. Vocês vão ficar com a moto ou não. É muito importante que eles vão falar aqui agora, mano. Porque a gente precisa vender essa moto urgente. A gente precisa trocar, porque a gente precisa comprar a moto nova pro canal. Hum, será que vai ser essa? Hum, ou será que vai ser essa? Uma Hornet? Nem. Ou uma ZX10, que tal? Não sei ainda. Vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos vender a moto aqui. Porque se a gente conseguir vender a moto, a gente já consegue trocar. Já é um passo, entendeu? Mano, é tanta moto que eu acabo ficando meio bobo, sabe? Uma moto que eu tinha curtido bastante, que eu acho que ficaria muito louca no canal, é essa GSX1000. Essa daqui. Não sei se muita gente conhece essa moto, mas essa moto aqui é top. Lançou esses tempos, mano. Essa moto é zica demais. Tem até uma Ducati aqui. Nossa, a Ducati, olha que louca, filho. Qual que é essa aqui? Essa aqui é a MT09, parceiro. É a MT09, tipo F800, quer ver? Ó, a traseira igualzinha. Só que aqui não tá escrito nada. Aqui só tá Yamaha ali. E aqui também não tem MT09 nem nada. Ó o tancão do negócio. Brutão de tudo, velho. Muito louco. Só que aquele tipo de moto ali não faz muito meu tipo, não. Por ser muito alta, tá ligado? Eu não curto muito moto muito alta, assim. Eu gosto de moto mais baixa. Moto mais, tipo, no chão, tá ligado? Mais grudada. Tipo essas daqui, ó. Olha isso? Essa aqui é uma CBS600. Pra quem curte, ó. Louca também. Mano, agora eu tô empolgado. Porque se essa moto for vendida hoje, mano, vai dar bom. A gente vai conseguir lançar a moto nova no canal. Essa semana ainda, se tudo der certo. Mas pra isso, a gente precisa vender a MT09 antes de tudo. Bom, vamos esperar o rapaz voltar ali. Vamos ver se isso vai dar certo. E galera, esse cara aqui foi o cara que me vendeu a XJ. O Lucas vendeu a XJ pra mim. E hoje, Lucas, eu tô aqui numa missão, meu amigo. Eu preciso vender a minha MT09. Sei que você é um cara firmeza. Trabalha aqui na loja top daqui de Londrina de moto aqui. E mano, me ajuda, velho. Preciso vender a MT09. O cara falou que ia comprar, tá ligado? O cara foi lá em casa, mano. Pegou a moto. Deu um rolê. Acelerou um monte com a moto. E depois falou que a moto tava ruim. Falei, você tá de brincadeira, né? O cara foi lá, mano. Só pra dar um rolê na moto, velho. Velho, a moto tá fita zero, tá ligado? Mas vamos comprar ela, então, velho. Vai deixá-la aqui pra vender? Vai, claro. Vamos fazer o seguinte, então, Lucas. Com certeza. Eu vou deixá-la aqui contigo. Você é o cara que me vendeu a XJ. Galera, eu tenho que agradecer muito a você. Você que vendeu a XJ pra nós, velho. E graças a XJ que não é que tá aqui hoje. Eu vou deixar a moto aqui, galera. O Lucas vai fazer um negócio legal pra gente. Ele me vendeu a XJ, igual eu falei pra vocês. E agora ele vai me ajudar aqui a tá vendendo a MT09. Eu vou deixar a MT09 com ele aqui na loja Racing Point de Londrina. Pra quem quiser comprar a minha moto, vai tá com o Lucas. Só vim pra Racing Point aí que nós vamos fazer um negócio bacana pra vocês. Beleza? Bom, mano, ele já me ajudou com a XJ, então com a MT tá salvando minha vida hoje. Logo, logo, essa semana vai sair a moto nova aqui do canal. Então, mano, vocês já ficam ligadão aí porque vem muita coisa nova por aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, se você gostou, já sabe. Carimba o dedo no like que é muito importante. Logo, logo a moto nova tá saindo. Então, mano, prepara, rapaziada. Bom, vamos ver nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho